Não cara, tu é top Quer que eu vá top? Pode ser, pode ser Tô gravando a partida hein Nem sei qual é, tu vai top né Eu vou, eu vou Cris Eu vou top hein Cris, eu vou top Desbolado Vamo roubar, vem comigo, vamo roubar, vem comigo Bora roubar O filme de lá é fraco, bora roubar Vem, vem, por aqui, por aqui Guarda aí e ali em cima Pô, o problema é que não dá pra falar no Skype né Fala Tem problema algum com isso Tipo Tipo, daqui a pouco vai ter Bora drago, bora drago Tem uns caras escutando o outro lado É, vai sim A Ashe, o que a Ashe tá fazendo ali? Aí, já tens na Kikito aí Já a Ashe Quer dizer, ela tá offline né Na Kikito Eu torcei então pra Kikito aí Aqui também Tô jogando com 4 aqui Ih, rapaz, eu tô com 4 anos errados Graças a Deus Pensei de mim pela Caralho Oh que gostoso Pô, tem um Jungle de você de mente? Qual caso ele tuh? Sou eu Eu, a Jungle People Ah! Taca um básico aí! Acho que você vai tacar o básico. Pô, o problema é que o Tiango vai que... Desperto, olha. Ih, peralho! Não saiu acertar. Ah, faltava um segundo. Acertou? Acertou? O problema é que se eu fizesse acertar isso... Vai! Vai! Aqui! Pega aqui, risco, garoto! Ah! Tchau, Cris! Ah, entendeu? Não joga o porra! Machado! Eu sei, porra! Eu já saquei dessa parada aqui! Esse é o assassino! Ah, mano! Cara, não entendi! Eu apertei aqui o E! Não, não entrou a minha magia de jeito nenhum, cara! Sério! Eu tenho certeza que apertei o E! Globio! Não trola não, Globio! Vai se catar, vai! Ainda tem um maluco já trolando no nosso time, cara! Não preciso trolar, não! Ô, Globio! Tu quer ficar mid e eu vou lá? Vou lá de super? O Luan tá offline? Pode ser, cara! Pode ser, cara! Pode ser! O... A Ash tá offline! Tem alguém offline aí no de vocês? Tem, o... 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 O Luan tá offline, cara? É, sei lá! Ele tava aqui agora! Tá, agora ele saiu! Vai lá, Marcelo! Vai lá, Marcelo! Vai lá, cara! Deixa ele me levar a presa aqui! Por que for real? Por que eu não posso ficar disputando dano com o Zed cara a cara? Isso aí, garoto! Vai muito! Caraca, não se disputa dano com o Zed, não! Claro! Aliás, com assassino nenhum, né? Tu errou frio agora, hein, Chris? Cê é bom, hein! Ô, o Luan tá um! Ele está zoando vocês! Pode chegar perto das minas, mas eu tô batendo, né, Chris? Cadê o... Um coisa deles? Aí, de novo, ó! Mano, atrapalha! Adoro pegar um moleque e assim... E vacio... Ei, caralho! Deu ruim aqui! Que merda! Tá dando lag aqui mesmo, hein! É, você viu? Pra mim, deu aqui! Surreal! Ô, o Glauber saiu com um bom de vida, coitado! Aham! De lag pra caralho, né? Pouco não, hein! Não! Então... Glauber, você que é o jungle? Eu era o jungle, cara! A gente tá sem... A gente tá jogando com uma menos, Fábio! Vamos apanhar, filho! Pô! Jogar com uma menos é sacanagem também, né? É, pô! É, pô! É, pô! É, pô! É, pô! É bom pra prender essa parada! Olha o Salatão! Chegou na hora certa, mané! Caralho! Tá tag aqui no bot aqui, hein! Tá na hora certa, mané! Caralho! Esse cois aqui tá tag, hein! Chegou! Olha! Ou é o cara aqui, ó! Caralho! Quase me adiantou derrubar a parada toda aqui! É pra isso que o jungle serve! Deve chegar nas horas certa! Ô, porra! Pensa que eu tô... Ele morreu! Você assustou, Cris? Não! Você tá atacando a minha cabeça, pô! Isso aí! Iiii! Marcel trolando agora! Não, cara! Tá... Tá reconexão, cara! Tá dando ruim, né? É, cara! Apareceu aqui que você tá... Trola! Saiu do jogo! Ah, garoto! Olha, Cris! Tô acostumado a jogar com outro Zed já, cara! Eu confio em você! Você é ninja! Cara, tá migrando o deck! Falei e falei tchau! Se vier vai dar ruim! Hã? Eu vou avisando! Se você vier vai dar ruim! É, né? Cara, só que agora se com menos dois, né? Fica difícil, né? Opa! Tá tomando porrada de Minion, Cris! Ih, caraca! Por que não saiu a luta, caraca? Valeu, Fábio! Caraca! Não, então! A bacana que eu saio errada, mané! Valeu mesmo! Tira da puta! Toma ali! Tu ganhou a kill, Fábio? Ganhei! Valeu mesmo, Fábio! Ô Luan, você tá no chat não, cara? Ô Luan, que tá dando lag aí! Travou meu jogo todo! Sai! Aí! Agora saiu o Draven! Tá de sacanagem, né? Não, o Draven tá aqui! Caraca, saiu de novo o Marcel! Que time de vocês não sai ninguém, não, pô! Nosso time só tem o Fábio e eu agora jogando! Ah, eles fizeram o Draven, tá? Nossa, Latiel! Tá sem jungle, cara! Cara, a gente tá sem jungle, a gente tá sem ADC, a gente tá sem sup! Tem menos três, ô... Fábio! Então vai perder, pô! Só isso, Fábio! Vai perder! Não dá, você vai levar a torre aí embaixo rapidinho! Cara, eu já matei o Cris, eu tô feliz! É? Tem que conseguir me matar mais de uma vez, pô! Aí tem que ficar feliz mesmo! Ô Cris! Quer se matar, aqui é? Aí é! Fala comigo, Cris! Fala comigo, Cris! Fala comigo, Cris! Ah, meu irmão, os caras entraram aqui, ó... E aí tem que ir pra trolar, por isso que é bom mesmo a gente... Jogar a nós mesmo! É, essa aqui é foda! Mas isso, se sair um do nosso aqui, tá tranquilo! Pô, a gente tá comendo os dois agora, cara! É, pra mim não tem personagem nenhum no jogo! Tá, né? Tá brava sim! Tá! Você saiu de novo, Marcel! Certo? Cara, aí não dá, né? Tipo, eu tenho que ir na base, ninguém me cobre! Entendeu, Cris? Aham! É que vai me cobrir na lenda aqui, ó! Eu falei, pô! Vamos perder! Vamos, Cris! Não, ué! Fazer o quê? Marcel foi reconectado agora! Cara, eu tomei dois vames, eu tô regrindo! Ô Glovan, dá pra ficar farmando até o level 18, não! Fábio, não dá nem pra jogar, cara! Não, não! Não, não vou conseguir, não! Fábio, não dá nem pra jogar, cara! Não, não vou conseguir, não! Fábio, esqueci da porcaria da bota! Sendo da bota! Boa, Salatiano! Vamos lá, hein! Por quê? Aqui! Caraca, é isso mesmo? Pra mim que você tava dizendo não, não, era pra mim não ir! Viu? Não, pô! Não, falei na hora do... De um coisa, pô! Sem nada não, a gente vai compensar isso! Aí, peguei! Agora! Pode dar, dá, 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 dá! Isso, velho! Tá mais, dá pra dar com... Estum, porra! Dá pra ter dado com estum, porra! Tá doido, pô! Tá doido, pô! Tá doido, pô! Na hora que você pulou, você já tinha que ter dado aquela girada... Mas, ó! Não foi, não foi tu pra ele não, ó! Foi executado, ó! Qual é isso que o... Qual é isso que o que dá stun aqui nesse caralho aqui que eu não sei? Quem? Do Jax? Jax, qual é o que dá stun aqui? É o que ele roda! É o que ele roda? É o que ele roda? Qual 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 é o que ele roda? É, gente, vamos terminar assim. Claro! Quer que eu fui preparado para vocês darem logo pro Jax? Sei lá, sei lá! Pô! Matei o Andim também, tô feliz cara! Cara, não é que não tem como a gente... Segurar a faca! Caralho! Vou correr aqui, não vai pro pessoal logo esses caras, não? Não dá não cara! É impossível segurar todo mundo aqui! Podia ter colocado aquela linha reta, que pelo menos o cara tá tranquilo. Dá pra acessar rápido os caras logo, não? Pô, valeu Glauber, foi de muita utilidade. Aham. Fabio, só tem nós dois, cara. Fica um no mid e outro no bot. É. Cara, a gente tem 3 lanes, como é que a gente vai defender? Só defender 3 lanes. Pô, para de choro aí, vamo parar de choro. Ah, cara. Marcel tá com lag? Não cara, tô com off. Ah, Marcel tá trolando a partida, né? Mas que que o traveste tá off? Internet, pô. Pô, mas eu tô aqui, ó. Você tá bom. Eu tô, tô off. Não tá carregando o jogo, não tá conseguindo fazer teste de conexão, não tô conseguindo entrar, não. Conexão tá? Não entra nem no Google. Não entra nem no Google. A coisa tá aí séria. Só a única coisa que funciona é Skype. E ir mal, porque às vezes picota. Fila da APOL... Você tá bom!? Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer, filha da AP3! Eu quero ver! Vai! Nossa! Morreu! Pode! Ai caralho! O que eu tava aqui errado aqui? De nada hein Léo Valeu, Fajar Olha o Dragan lá Tanto que eu não cheio a minha ampulheta Se não Se não Se joda a mãe Ai Morreu! Eita, morreu! Pô, Pris, mas não tem a menor vantagem nesse jogo não Eu sei, pô É guild também Só tinha uma coisa que fazia perder Poxa, mas A gente não pode achar engraçado É, pô Com certeza Isso ai não acontece direto na partida ranqueada Não acontece? Não acontece direto, pô Então Normal isso Vocês se fudeu Vocês escolheram o time perdedor Não, cara, você não escolheu o time Perdedor Perdedor vocês escolheram já Hehehe Ou seja, isso torna vocês um de perdedores Ah, bagulho Aí, vamos reportar esse Draven, o Marcel Cara, pelo menos os outros malucos... Cara, e se o Marcel tá sem internet, como é que ele tá falando com a gente? É, é isso, ele é Só botou o outro E tá trolando a frente Cara, cara E só desistir Para a gente Pô Eu vou levar, vou levar Eu vou levar ele tem que usar a marca fatal depois de causar dano é assim ele entra ele entra com a marca fatal e ele entrou com a marca fatal mas está no jogo do outro lado do mundo ele faz o seguinte o que sempre entra com a a façada aí joga a sombra e ficaram porrada aí ele ele aperta de novo o R para poder escapar ou ele manda uma sombra para poder ficar cercando o cara é que eu ainda não tenho time para essas paradas mas eu estudei já o Zed já agora essa acabou muito bom vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá não 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 sei não. Pô, eu acho que a gente vai acabar com isso aqui, ó. Fadu, olha o Draven aí. Já dá, pô, mano. É isso aí não, pô. É hein, Salachão? Foi. O Draven aqui me matou, cara. Eu sei. Assusto. Eu ia sair dessa e liso. Sabia que o Luandinho ia vir, cara. Onde ele não se contém, não. É, caralho. Eu ia despeçar todos. Não sai de mim. Ô filha da pô. Ai, ai. Bota o mundo, bota o mundo. Cadê o... Fábio, eu não vou nem sair da torre, cara. Se não for com vocês. Mata aí o... Mata aí o... Cris pra ganhar a kill. Vem sozinho, Fábio. Vem sozinho, Fábio. Não sei se você ganha no Manamano. Vem sozinho, que isso. Vem, garoto. Olha, ainda é metade da vida pra você. É que eu quero assistir. Sai, sai daqui. Sai do meu Nibidu. Continua te perseguindo, é sacanagem, pô, velho. Sai do meu Nibidu. Olha a Irelia. A Irelia não vai deixar ela fazer Manamano. É, ele vai... Vai rolar. Oi, o que você acha, cara? Que grande filha da... Aí é foda também, né? Pô Cris. Dois assassinos, né? É complicado, né? E dois assassinos aqui, dois contra dois, pô. 2 contra dois, pô. Que ideia. 2 contra dois, eu vou de frente. Pô Cris, é sacanagem também, né? É, dois contra dois, vocês estão cuidados. É, eles já estavam sem vida praticamente, né? GG. Tô terminando de fazer o baron aqui. Tô fazendo um baron sozinho. Vocês querem tentar alguma build ali? Não, não dá, pode ter build nenhuma, cara. Vai, 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 vai de complexo! Boa! Boa, Jax! É assim que se faz, Jax. Eu pulei naquela porra, aquela arma lá, eu queria matar a arma mas me matou. Vita a life do dia, só com esse deal. Tô passando em geral, cara. Ó, cês tão me fedando, hein. Eu consigo desagrar o negócio. A gente não carrega não, cara. O Braven me matou, cara. Caraca, que coisa de chance. Braven tá aqui dadão, cara. Viu, pode avançar. Vamo lá gente, deve vocês ganharem. Hummm. Caraca. Caraca. Coloca a gente guardião aí, vai ter quatro pessoas, pô. Vai, vou levar outra turma, vai, vai, vai. Vai, vou levar essa puta aqui, essa turma. Uh, levei outro, otário, otário, levei. Vixe, que honra aí, hein. Não dá pra ver. Aí, eu fui o segundo que mais matou no jogo, tá? Tá doido do caralho. Tá, eu me matei, tu não me matou não. E mano a mano, eu tô com o Draven, não mata não. Mato, cara. É porque eu não tô com... Caraca, eu mato, Cris. É porque eu não tenho dinheiro pra comprar nada. Não consegui fechar item, não consegui nada, cara. Hummm. Bola. Coloca aquela linha reta mesmo, pô. Aí, por mais que caia alguém... Ó cara, mano a mano com Draven, eu mato, cara. Mato fácil, cara. Tchau. Tchau.